Música A minha tá gravando muito vídeo pra vocês Hoje a gente vai gravar os melhores tiktoks Quem é os melhores tiktoks? Não eu não, porque você ainda não me seguiu no meu tiktok Em todas as minhas redes sociais Tá aparecendo aqui no canto da tela No instagram, smilepaixãooficial O do canal, canal smilepaixãooficial E no tiktok, tiktok Smile, tá aí Aquele negocinho 2 E no Facebook, smilepaixão Meu amigo, me do tiktok, vai E já me segue lá em tudo Coloca muito o coraçãozinho Participa da minha enquete, participa da minha Negocinho de pergunta, que eu quero saber tudo Sobre vocês, tudo E vem participar da minha família É só se inscrever, deixando muito like É participar da minha família E comenta aqui embaixo o que você quer ser da minha família Pai, vó, mãe Mãe já bebe Eu adoro em um segundinho pra você se inscrever no canal Eu adoro em um segundinho Eu adoro em um segundinho Se inscrever em um segundinho E aí, gente E olha aqui, olha o tanto de placa que a gente tem atrás de mim Só deveria ter uma faturinha bem nova E você me segue no instagram Você sabe que eu sou muito, muito, muito doidinho Doidinho já tá no som E no som Eu já vou levar uma musiquinha em farinha Eu acho que tá vendo essa musiquinha muito alegre E já me seguindo na minha edição Tá saindo? Eu tô no mundo de casa Não, tá tudo sem chão Já Vocês são espertos Estão tudo Minha família E o carnal tá crescendo muito rápido Muito rápido não Não é que eu vou fazer um anto Vocês ainda não bateram mil likes E você tem que deixar muito like pra me ajudar Viu? Já deixou o like? Vocês já estão se inscrevendo no canal? Não, não é assim E o primeiro vídeo dos melhores tiktoks O primeiro é Qual o nome da sua melhor amiga? E você se identificar Comenta aqui embaixo Fala aí, Anitta O nome das suas melhores amigas Nove segundinhos na tela Sucuri, Cascavel e Serpente Aí Sucuri, Cascavel e Serpente Aí o vídeo saiu da sua telinha Você gostou? Se identificou? Já sabe o que tem que fazer? Comenta e se inscreve aqui no canal É muito rápido É muito simples E o outro é O outro é Meu look pra essa quarentena O meu look é isso aqui, gente Traz aqui, produção Coberta Cadê a comida? Por que? Comenhar as gravações? Por que, produção? Não posso comer nas horas? E o outro é Meu look nessa quarentena Bora ver Um segundinho na tela Deve ser o controle Então joga aí Vamos lá Aqui Já tem Um segundinho Aí o vídeo já saiu da sua tela Por que, Ismael? Por que? Esse vídeo tem de ter mais Por que, Ismael? Por que esses dias não tá batendo os melhores TikToks? Como eu não sei Por que você não caprichou no like? Mas vocês capricharam nos outros vídeos E uma pessoa tá falando muito Uma faminha doista, tá falando muito Faz tour pela casa Prometa que na sexta-feira tem tour pela casa Turpa no ponto da casa Vocês tem que prestar like, vocês batem na meta e tudo de fazer Tem que fazer a capa antes, tem que fazer o que fazer antes E esse vídeo vai ficando por aqui Com muito like Se inscrevendo no canal e comentando E ativando aquele sininho pra ver minha cara Beijo, tchau